Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriele Mello e hoje temos mais um estudo de vlog aqui no canal. Essa semana é a última semana antes da prova e a ansiedade já tá batendo um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como estão meus estudos. Na semana passada eu quis adiantar bastante o cronograma, o calendário das aulas e eu consegui, eu vou mostrar pra vocês como que tá. Mas hoje eu vou fazer um resumo de todas as peças, mais ou menos, as principais principalmente. Eu tô até montando um quadrinho aqui de post-it que eu vou mostrar pra vocês também. Mas o calendário tá assim, ó. Ó, eu já adiantei bastante o calendário dessa semana. Eu só não vi essas duas aulas porque são aulas ao vivo, então eu vou aproveitar pra fazer a minha revisão de cada peça, né, as mais importantes. E fazer bastante peças de terça a sábado, de terça a sexta, porque sábado vai ter a revisão às 8 horas. No canal do GRAM ela é gratuita, então se alguém quiser assistir, são às 8 horas, de direito do trabalho. E com a professora Ariana, não sei que horas vai ser do professor Rafael, não sei se vai ser depois, não sei. Mas a professora Ariana vai ser às 8 horas da manhã, de sábado. Então eu vou fazer as peças, né, de segunda a sexta. Se a minha mão não cansar muito, mas vamos lá. Gente, eu tô... Acompanhando o julgamento da Boate Kiss. E hoje já é o sexto dia, ainda faltam muitas testemunhas pra ouvir. Eu acho que eu comecei no terceiro dia a assistir. E é muito triste, né, gente, tudo isso. Eu lembro na época quando veio a notícia, foi muito triste mesmo. E no julgamento, às vezes, tem os sobreviventes falando. Gente, sério. E eu comecei a acompanhar no terceiro dia, então tem algumas coisas que eu ainda não entendi. Mas eu não tô vendo tudo, gente, porque é muito, muito grande. A testemunha... Uma testemunha fica a manhã toda, às vezes vai até pra tarde. Às vezes não, sempre vai pra tarde. Então, eu só vejo, assim, algumas vezes quando eu tô de boa, aí eu assisto. Mas é muito triste tudo isso. Terminei a revisão de contestação. Eu tô... Nesse primeiro momento eu tô fazendo tudo com papel e depois eu só vou ficar lendo, sabe? Durante os outros dias. E eu tô fazendo assim, gente. Passo a passo. Tá vendo? O que tem que ser cada coisa. Igual aqui, ó. Da reclamação também já fiz. Adressamento, qualificação. E aí vai indo. IPC, não sei se eu já falei pra vocês, eu sempre coloco isso aqui quando é muito importante, né? Importante pra caramba. Eu sempre coloco o IPC aqui pra ficar atenta. E assim eu vou fazendo o resumo, gente. Ah, eu também já fiz o do direito material do professor Rafael. Eu já vou fazendo aqui. Tudo bem que a gente vai levar a nossa CLT, né? Vai ficar mais fácil. Mas tem coisas aqui que eu coloquei que é muito importante para eu não esquecer. Peguei um pouquinho aqui de café pra ver se anima, né? Daqui a pouco eu vou parar pra lanchar. Mas vamos continuar aí com a revisão. Voltei aqui, né? Voltei a estudar porque eu tinha parado pra almoçar, pra arrumar a casa e tal. Eu fiz a revisão até Recurso Ordinário. Tô montando ele no meu quadrinho. No final eu vou mostrar pra vocês como ficou. E agora é a parte de execução. Pra mim é a parte mais chata que tem. Execução pra mim é muito, muito chato. Mas tenho que fazer ainda revisão também. E é isso. Gente, eu falei que foi até meio dia, né? Eu comecei, eu acho que era 8 horas. Fui das 8 às 12. E agora vai dar 2 horas. Não sei se tem gente que gosta de saber mais ou menos o horário, né? Que eu estudo. Mas é basicamente esse. De tarde eu começo às 2. E de manhã, às vezes 7 ou 8 horas da manhã. E tá assim essa bagunça. Tem uma fita ali, gente. Que eu tô grudando os post-its aqui. Porque eles não ficam sozinhos. Eles ficam caídos toda hora. O de vocês também é assim. Porque, sério. Aí eu desisti e comecei a colar fita. Ó, tá vendo? Terminei, gente, meu quadrinho de post-it. Eu o separei por cores. Eu coloquei aqui essa parte da reclamação trabalhista. Aconteceção. E o laranjinha é o recurso ordinário. E aqui são coisas de direito material. Pra eu não esquecer. Falta eu colar esse aqui. Mas basicamente é isso. Eu coloquei só esses três. Porque são os principais. Mas eu fiz resumo de todos. Né? Pra eu poder lembrar. Caso caia na prova. Então é isso, gente. Esse foi o Studio Vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei aí como foi o meu dia. Hoje só foi dia de revisão. Então, mão doeu. Mas amanhã eu vou começar a fazer as peças e tal. Refazer. Mas basicamente hoje mesmo foi só revisão. Porque é muita coisa assim. Muito detalhe. Muita coisa pra decorar. Que tem frases. Muitas frases prontas. Que a gente tem que ir já com elas na ponta da língua. Pra prova. Então são muitas coisas aí pra decorar. Mas eu tô me sentindo ansiosa. Como sempre. Tem noites que eu não durmo direito. Muita insônia. Medo. De não passar. De errar a peça. Essas coisas que a gente sempre tem. Mas é isso. Me conta como estão os estudos de vocês. Caso vocês estão estudando pra segunda fase. Deixa aqui nos comentários. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Pra gente chegar aí a... 400 inscritos. A 400 inscritos no canal. E é isso, gente. Tchau.